Então, meninas, na videoaula de hoje, eu vou tá ensinando pra vocês aí a pintura dessa rosa. É uma pintura bem básica, tá? É pra quem tá iniciando na pintura e pra quem tá querendo aprender a pintar rosa. E, gente, ela é bem simples pra você tá pintando, você quer aprender a pintar rosa? Gente, ela é muito fácil, então, segue o passo a passo aqui que você vai aprender essa rosa. Então, gente, vamos aqui pra nossa pintura. Só lembrando, meninas, que essa pintura é pra iniciante, pra quem tá iniciando aí na pintura. E pra quem quer aprender rosas, que tem o seu sonho de aprender rosa, então, eu vou tá te ensinando a como você vai fazer essa linda rosa. Esse risco eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, pra você fazer a pintura juntinho comigo aí, tá certo? O pincel que eu vou utilizar pra fazer essa pintura é o número 10, lixado e aparado. Se na sua cidade você não encontra ele já preparado, pesquisa aí no YouTube que você acha muitas artesãs ensinando a como preparar o pincel. Uma dica, gente, aí pra vocês, quando vocês forem pintar rosa. Vocês colocam assim, ó, o vidrinho de cabeça pra baixo, aí você vai ver a diferença das cores, se elas combinam. Aí você vai procurar uma mais clara, uma mais escura e uma bem mais escura. Essa daqui eu vou utilizar pra luz, essa daqui eu vou utilizar pra base e essa daqui eu vou utilizar pra dar profundidade. Então, você utiliza três cores assim. Se você não quiser utilizar esse aqui mais clarinho pra luz, você pode tá utilizando o marfim ou o branco. Então, pessoal, vou tá utilizando essas três cores. Esse aqui é o flor de malva. Se você não tiver o flor de malva, você pode tá utilizando o lilás. Se você não tiver o pitaia, você pode tá utilizando o magenta no lugar do pitaia. Gente, o clareador, você passa onde vai ser luz. Aqui em cima e nas pontinhas das pétalas aqui, você joga o clareador, porque é onde vai ser luz. Ó, vou passar aqui, aqui na pontinha da rosa. E aqui dos lados, ó, onde vai ser luz. E aqui no centro, gente, você vai jogar aqui, ó, próximo do miolo. Começo com o flor de malva. Ó. E venho com o pitaia. E vou escurecer aqui dentro, ó. Vou dar profundidade aqui dentro. Ó. Sempre que você vai fazendo a pintura, gente, você vai observando aonde eu quero sombra, se ela vai ficar clara. Se ela ficar clara, você vem com outra tinta mais escura, pra você dar profundidade. No meu caso aqui, ela ficou clara. Eu vou pegar o berinjela, que é uma cor bem escura. E vou dar profundidade aqui no miolo dessa rosa, ó. Esfumaça bem... Tá vendo, gente, como escureceu? Eu vou vir aqui com a minha base. Gente, vai sempre deixando embaixo das pétalas sem colocar tinta. Então, na hora de você fazer a base, se você acha que vai se perder, então, deixa sem colocar a tinta, porque aí você não tem perigo de se perder. Eu vou preencher toda ela com o flor de malva. Aqui, gente, não tem muita importância você jogar a tinta de qualquer jeito, não, porque aqui só é a base. Onde vai ser sombra, gente, eu vou deixando sem colocar a tinta, ó. Pronto, gente. Aqui nas pétalas, passei a base e veio aqui, gente, ó. Vou fazer esse copinho aqui. Faço a meia lua. E vou puxar pra cima. Pronto, gente, aqui eu fiz a base da rosa. Venho aqui com o pitaia e vou jogar o pitaia embaixo das pétalas. Vou abrindo as pétalas. Gente, no lugar do pitaia aqui, você pode tá utilizando a mora, o vinho ou até mesmo uva. Vou jogar aqui no centro e vou puxar pra cima também. Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Puxar pra fora. Observa bem o jeito do pincel, ó. Aqui eu vou jogar de um lado e vou puxando pra fora. Aqui eu vou jogar a mesma coisa, ó, do outro lado. Ó, gente, o segredo de você dar profundidade na rosa é aqui. Ó, joguei o pitaia, ele ficou claro. Se eu quiser uma rosa clarinha, tudo bem, eu vou deixar assim. Mas, como eu quero uma rosa bem escura, eu vou jogar o berinjela pra dar uma profundidade maior nessa rosa. Então, eu vou jogar o berinjela aqui, ó. E vou puxar pra cima. Em alguns pontos, eu vou jogar o berinjela. Principalmente, gente, no encontro das pétalas. Bom, você vai jogar o berinjela aqui no miolo da rosa. E aqui no encontro das pétalas, você vai jogar pra ter uma separação de uma pétala da outra. Em cada pétala, eu vou jogar uma isquinha do berinjela. Olha que gracinha, gente, vai ficar essa rosa. Ó, gente, eu vou puxando o pincel, ó, vou dando voltas. Vou fazer em todas as pétalas, eu vou dar essa profundidade. Ó. Ó. Essa pétala de baixo aqui, eu vou escurecer desse lado e desse outro lado. Ó, eu vou puxar pra fora. Então, puxando aqui e do outro lado. Eu vou fazer umas pétalas aqui, ó. Pronto, gente, aqui eu fiz a base da rosa. Vou jogar alguns pontos de sombra aqui nessas curvinhas da pétala. Vou jogar um pouquinho de sombra aqui nessas curvinhas da pétala. Pra dar uma impressão, gente, de que ela veio e drobou lá pra trás. Ó, aqui também eu vou jogar e vou puxar pra dentro. Esfumando, tá? Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Você vai puxando assim, em forma de V, gente, ó. Aonde tem uma curvinha dessa, eu vou jogar uma sombra. Gente, eu fiz a base. Agora, eu vou vir aqui com a luz. Ó, a tinta virada pra cima. Aqui, gente, eu vou trabalhar com o lavanda. Ó, vem um aqui. Você pode trabalhar com lavanda ou rosa candy. Aqui, eu vou fazer as pétalas de dentro. Ó, eu jogo e vem uma esfumaçando pra baixo. Aqui, do outro lado. Você vai intercalando um após a outra. A tinta virada pra cima, do mesmo jeito. E vou fazer aqui a boquinha da roda. E puxa pra baixo. Não puxa até o final, gente. Você puxa só até aqui. Venho aqui e vou fechando as pétalas. Eu puxei pra fora, agora eu vou puxar pra dentro, ó. Venho aqui na bordinha da pétala. E vou puxar pra dentro, ó. Ó. Ó, gente, você vai fazendo a volta ao contrário agora. Gente, sempre observa o movimento do pincel. Agora, eu vou vir aqui do outro lado, puxar de fora pra dentro. Deixa a mão bem leve. Ó, e vem esfumando, puxando pra dentro. Ó, e vem esfumando, puxando pra dentro. Aqui, não passa do copinho, tá? Você vem só até essa marcação aqui. Aqui, eu vou jogar aqui em cima, vou puxar pra dentro, ó. E aqui do lado, eu vou puxar pra esse lado aqui, ó. Vou fazer uma meia lua pra cá, e a outra pro outro lado, ó. Aqui, eu puxei assim, e esse lado aqui eu puxei pra cá. Gente, fiz as pétalas aqui fora, trouxe até aqui. Agora, eu vou entrar com elas aqui pra dentro do copinho da rosa. Ó, venho aqui com a tinta virada pra cima, pego aqui a ponta da pétala, e venho com ela aqui pra dentro, ó. Dá pra você vir, gente, só soltando o pincel. Aí, você vem aqui, ó, dá uma voltinha e puxa pra baixo. Aqui, você vai puxar. Venho aqui com essa, se ela não tiver direito, você vem e ajeita, e venho fazendo a mesma coisa. Ó, gente, aqui eu vou puxar pra baixo. Essa daqui também, ó, eu vou entrar só um pouquinho com ela. Agora, eu vou pegar aqui do outro lado. Gente, você pode vir só apertando o pincel. Essa, eu vou parar com ela bem aqui, vou deixar ela aqui. Vou pegar essa aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, a tinta tá virada pra cima. Depois, eu puxo o excesso da tinta que ficou, eu venho e puxo pra baixo. Essa aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, gente, aqui no meio, ela ficou clara. Então, não dá quase pra você ver essa pétala aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel menor, esse aqui é o de número dois, ele tá lixado e aparado. E vou pegar o pitaya e vou vir escurecer aqui, ó, por trás dessa pétala. Ó, eu venho apertando o pincel e vou escurecer, ó. Aqui, eu vou jogar também e vou puxando pra cima. Onde ela ficou clara, você pode fazer isso aqui. Eu vou fazer uma virada nessa pétala aqui. Vou pegar um pouquinho do pitaya, vou jogar aqui, ó. Eu joguei um pouquinho do pitaya. Vou jogar um pouquinho do berinjela aqui e vou esfumar. Só uma isquinha, tá? Vou jogar uma isquinha do lavanda aqui e vou esfumar. Você faz essa pétala aqui, gente, virada com o pincel menor. Vou pegar o branco. Vou pegar o branco, gente, e vou jogar aqui nessas pétalas aqui de dentro. Porque eu quero ela mais iluminada. E essas pétalas aqui de fora também eu vou jogar uma isquinha do branco. Só uma isquinha, gente. E essa pétala aqui de fora também eu vou jogar uma isquinha do branco. E essa foi a nossa videoaula. Espero muito aí que vocês consigam fazer essa rosa. Um beijão pra todas e até a próxima! Um beijão pra todas e até a próxima!